É isso, Emerson Romano, o Diário Olé, que é o principal lá da Argentina, toda época aí de que os campeonatos estão paralisados, eles gostam de fazer matéria com o Nátio Fernandes, e principalmente tentando levá-lo de volta para o River, né? Teve de novo a matéria do Olé ontem, para que eles soubessem se tem chance dele voltar para o River. Que saudade, hein? É, a turma lá tem saudade do Nátio. A matéria fala o seguinte, Nátio Fernandes disse que vamos ver o que passa com o meu futuro. Porque o Nátio foi procurado pela imprensa argentina e disse que não depende só dele. Esse ano jogou menos no Atlético, mas agora tem um treinador argentino que o pediu para o Internacional, inclusive na época o Eduardo Cudê. Então tem contrato com o Atlético e lá na Argentina ficam atrás aí dele. Ele, inclusive, ele está passando férias na sua cidade natal lá na Argentina. O Nátio Fernandes, mas a princípio, pelo que a gente sentiu aí do técnico, não tem chance dele sair nesse momento, Romano. Ele deve permanecer porque o Cudê gosta dele. Ô, Nátio, eu não vejo nenhum tipo de possibilidade. O Cudê pediu ele no Internacional. O Atlético contratou. O Cudê agora é treinador do Atlético. Para mim tem todos os indícios que ele vai ser utilizado. Vai ser utilizado e expectativa muito grande para o Nátio retomar e crescer com o seu futebol agora dentro desse esquema e com a parceria do Cudê, né? É claro que a parte física do Nátio sempre é uma questão a ser avaliada, mas eu acredito que se o Cudê pediu ele na época ainda do Internacional, é porque entende que ele tem condições de se encaixar dentro desse modelo de jogo, mesmo sendo um jogo muito intenso, que é o que muitas vezes falta ao Nátio Fernandes. Mas não acho que é um jogador que tem que sair desse time, acho que é um jogador que pode ser utilizado e pode ser muito importante na próxima temporada. O contrato dele vai até o fim do ano de 2023, então ele tem mais um ano de contrato com o Atlético.